Eu cheguei no rodeio pra me divertir Seu cavalo pulando e peão cai Bom galera, estamos aqui na boca do palco Onde é na grande final do rodeio Quem vai se apresentar, nada mais, nada menos que eles Jorge e Matheus Eu vou fazer uma pergunta boba pra essas meninas aqui Qual é o seu nome? Milena Você? Jennifer E aqui o homem feio? Gabriel Eu falei pro Gabriel que mulher bonita e homem feio Não paga nada pra aparecer aqui no nosso programa Vocês já estão aqui Vai demorar acho que umas duas, três horas Tudo isso é pra ver Jorge e Matheus? É, é pra ver Jorge Gostam tanto assim de Jorge e Matheus? Gostam Qual que é a música que eles mais gostam deles? De tantas que eles têm de sucesso Eu sosseguei Os peões mais duros e competitivos do Brasil Os melhores animais Os melhores profissionais do rodeio brasileiro Você só encontra aqui hoje em Botuporanga Diretamente do Botu Rodeo Music 2016 Por trás dessa marca aqui Top Team Cup E ao meu lado, como sempre, o presidente do Pequente Arrojado De hoje que esse ano está no comando do Top Team Porque ele faz e acontece Nosso grande amigo, o presidente Zé Paulo Para nós agora que estamos entrando aqui em Botuporanga Mais uma cidade boa Com os parceiros bons Com o pessoal do Carnaval Tour Que é o primeiro ano que eles estão fazendo um evento Que aqui é um evento só de carnaval E eles falam E é o melhor carnaval do interior Só que já que nós fazemos o melhor carnaval Vamos fazer o melhor rodeio E para fazer o melhor rodeio Top Team Top Team Brincadeira, mas Puta, foi legal essa experiência Sabe? Um lugar que chegamos aqui A Catavina de Fernandópolis Que foi um sucesso Arrebatador, né? O que você fez em Fernandópolis Também já marcou a história lá E o ano que vem 50 anos de bodas de ouro Com certeza vocês de novo Com certeza Fernandópolis foi um festão também, né? Pelo amor de Deus E você vai ver que maravilha que essa festa é E você também gosta, Jorge e Matheus? Gosto, bastante Sabe cantar alguma música deles? Um trechinho? Sei Qual delas? Eu vou voando Eu vou voando Eu vou voando Bom, gente Representando a mulher do rodeio brasileiro Mas é aquela mulher que trabalha no rodeio Aquela mulher séria Respeitada Capacitada Viu? Você que está do outro lado aí Não é igual certas mulheres Que é só ficar na derrama não Nessa aqui ela chega sã Sai sã E trabalha pra caramba Michelle Soares Uma das nossas musas do rodeio Mas acima de tudo Ela é mais do que uma hiper repórter Aqui dentro do Top Team Cup Ela é, além de tudo A assessora Ela é que toma conta De toda essa peonada Ela é do grande amigo Zé Paulo Eu estava conversando aqui com ela em off Nossa Michelle está Praticamente com 6 anos De Top Team Cup Vaguinho animal Você agravou de segundos Beijão pra você Vai dançar também? Vamos falar aqui do rodeio primeiro Que você espera Para essa super Mega Hiper final Olha eu vou te falar A boiada Que trouxeram pra cá Tá pulando Pra arrebentar Primeira, segunda Terceira noite Foi fantástica E os nossos meninos É a seleção do rodeio brasileiro Nós temos aqui Inclusive um estava aqui Conversando comigo O Vandinho Que entrou em segundo lugar Nessa final Ontem ele entrou em primeiro Hoje ele caiu pra segundo lugar Mas segundo lugar É quase um primeiro Tudo depende ali Dos oito segundos Você está na disputa E ele é campeão Do Top Team Cup Também Ele já carrega Uma fivela de ouro Do campeonato Nós temos outros nomes Aí também Ou seja Está acirradíssima a disputa Décima até o primeiro Todo mundo tem chance Um vacilo Às vezes acontece Do cara estar lá Em sexto lugar Aí os outros caem Ele ganha o rodeio Então é um jogo de sorte Que eu falo Pelo jeito você gosta do rodeio Ah eu gosto É uma coisa única Que vai sempre estar na minha vida Me fala uma coisa Qualquer parte do rodeio Que você mais gosta Ah lá para as montarias Hoje os maiores eventos Não só da nossa região Mas do interior de São Paulo Passa pelas mãos desse homem aqui Como foi já Se vocês estiveram junto com a gente Santa Fé do Sul também Tem braço desse homem E aqui hoje também Votuporanga Tem um braço desse homem aqui É o grande empresário Da Bestis Eventos Nosso grande amigo Bexiga Cada vez mais Se expandir na marca Bestis Eventos Mas a gente sabe Que você não pega qualquer evento Então para você ter vindo Para Votuporanga Bexiga Porque o seu filho empresarial Você sentiu que aqui Caberia colocar a sua marca E ajudar também Os realizadores A fazer um grande evento Boa noite Boa noite Vaguinho Boa noite a todos os ouvintes Eu acho que Votuporanga tem um potencial Muito grande E a gente não podia Deixar passar despercebido Votuporanga No cenário do rodeio nacional E graças a Deus Como você disse Estamos expandindo bastante Nesse segmento Não é em qualquer evento O mesmo que eu vou Eu vou nos eventos Só que eu acredito Até onde tem potencial Para levar seriedade E qualidade Esse é o nosso lema E graças a Deus Aqui em Votuporanga Não está sendo diferente Olha o tamanho da grade show O tamanho do evento Que festa bem montada E que jeito que você recusa Um convite desse De empresários Tão consagrados Que nós temos aqui Em Votuporanga Como o Marcos Fioto Os meninos da Totem Do Oba Então não tinha como recusar Eu fiquei feliz E estou muito feliz De fazer parte desse time Vaguinho 8 segundos É o limite E prepare-se E até o limite É o limite A game de velha